E para falar sobre esse assunto, essa agressão dos guardas a esse adolescente lá no interior de Alagoas, a gente conversa com o nosso especialista em segurança. Eu também. O senhor Santos, fala aí, está bom dia, bem-vindo. Kits para paro, né? Já está vendo, cara. Você ouviu lá a fala, o delegado falou que quando ouviu o guarda, ele disse que agiu em legítima defesa. Aí o amigo do menino também disse que, além daquele que aparece claramente agredindo, o outro teria dado um tapa no rosto. Que despreparo é esse? Quem prepara a guarda municipal e que preparo deveria ser, Stael? Bom dia, bem-vindo. Ótima manhã, meu dileto amigo. Ótima manhã a todos. As imagens falam por si só. A ação, a conduta que teve esses agentes, esses operadores de segurança pública municipal, Esses guardas municipais se distanciam, se distanciam muito das incumbências reais de uma guarda municipal. Que precisa ser preventiva. A guarda municipal tem preparo, treinam. É claro que isso foi uma ação isolada desses dois guardas. Que em nada representou a força, né? Essa força azul marinho que é a guarda municipal. Isso me faz recordar, inclusive, o que está posto em lei, na lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Douglas. Lá tem apontado no artigo 5º, que trata das competências específicas da guarda civil municipal. Quais são? E bem me recordo, são diversas, mas bem me recordo de uma que trata assim. Cabe a guarda municipal agir de forma preventiva no que diz respeito à segurança escolar. Atuar mediante ações preventivas na segurança escolar. Foi isso que aconteceu, Douglas? Não foi, de forma nenhuma. Impressionante. Uma ação desnecessária, um erro inadmissível. Que bom que foi, eu também gostei do posicionamento da gestão, viu? Que se colocou a entender rapidamente e imagino que buscando responsabilidade como devido aí os agentes. A gente trouxe agora em primeira mão esse vídeo do prefeito que fala que não pactua com esse tipo de ação. É o mínimo, né? Não pode pactuar de jeito nenhum, né? O prefeito deixou bem claro isso e que vai tomar as medidas cabíveis. Que medidas seriam essas? Primeiro, porque às vezes tem interior que ainda não fez o concurso para guardas, né? São pessoas que de repente estão lá em outro setor, são lotadas para guardas. A gente não sabe se é o caso, se são concursados, se são lotados, se não tem preparo. O que deve acontecer com essas pessoas? Bom, vamos imaginar que essa guarda é devidamente criada, legalmente instituída, tá? Toda guarda tem a sua ouvidoria e corrigedoria que trata de entender administrativamente, perdão, acerca do que acontece, da conduta dos seus agentes. Vamos entender que ela é devidamente instituída, a corrigedoria irá tratar de apurar o que houve no campo administrativo e no campo, na esfera policial, nesse entendimento da polícia civil, já está ocorrendo o inquérito policial, como o delegado se posicionou. Tem outra coisa que nesse caso chamou a atenção demais, né? Isso era uma ação lá, olha, todo mundo vai andar no parque de graça hoje, uma ação lá na cidade de Olho d'Água. Tinha um diretor da escola ao qual esse menino estuda, que segundo as informações que a gente teve acesso, esse diretor que chamou, aguarda, olha, vem resolver aqui o problema que eu não consigo. Esse diretor também errou, né? Me assustou muito também. Como é que a direção da escola, imagino que também estava ali o corpo docente, que estava orientando, conduzindo, administrando aquele evento, um evento escolar, como é que ele se posiciona dessa maneira? Imagino também que ele se excedeu. A criança, eu espero que tenha sido dessa maneira, a criança somente negou, se negou a sair. Eu queria poder passear um pouco mais. Eu vi esse vídeo aí, sem a edição. Quando o guarda puxa, essa criança que estava sentada no brinquedo, já adaptada ao brinquedo, a criança engancha a cabeça, o pescoço fica ali preso e o guarda puxando. Poderia ter se machucado muito essa criança com essa ação. Vamos aguardar então cenas aí dos próximos capítulos dessa história terrível, de um despreparo absurdo dessa guarda, aliás, dessa guarda não, desses agentes da guarda municipal lá de Olho d'Água das Flores. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Muito bem colocado por você. Uma ação isolada desses dois guardas municipais. E volto a dizer que em nada representa a força. Se distanciou muito das incumbências da guarda civil municipal, que é uma força importante para a cidade e para o município. Agora imagina o menino chega em casa, pai, levei uma tapa no rosto, fui humilhado na frente de todo mundo por dois agentes. É um negócio sério. O pai tem que ter muita frieza para não querer fazer justiça com as próprias mãos, que não pode. Ô Douglas, vamos perguntar ao guarda, ele nos assiste, se fosse o seu filho, que agora chegasse em casa e dissesse dessa maneira. Levei uma tapa no rosto. Levei uma tapa de um guarda. Você, guarda, se fosse o seu filho. Reflexivo, reflexivo para você. Valeu. Istra, muito obrigado. Bom dia, bom fim de semana e até a próxima, tá? Satisfação. Grande abraço para você.